Olá, crianças! No vídeo de hoje, vamos estudar as sílabas Brá, Bré, Bri, Bró, Bru Agora, pronunciem comigo Brá, Bré, Bri, Bró, Bru Brá, de Brasil Brá, de Brasil Bré, de Breno Bré, de Breno Brí, de Brínco Bró, de Brócolis Bró, de Brócolis Brú, de Brúxia Brú, de Brúxia Brá, Bré, Bri, Bró Brú Brá, Bré, Bri, Bró, Brú Se inscreva no canal, deixe o like, compartilha com os coleguinhas Um abraço da tia Letícia Tchau, tchau! Tchau 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 Tchau